E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever. E tu que já conhece o canal, bem-vindo de volta. Galera, hoje é um vídeo combo, regras e review, porque o que eu vou falar desse cara aqui, Onitama, pessoal, anunciado no Brasil aqui pela Cross the Board, do grupo Best Market Distribuição. Pessoal, é um dos meus jogos queridinhos, eu tenho há bastante tempo, a minha caixa chega até desbotada, porque fica perto da janela. Mas é um jogo assim, ó, regra simples, maravilhoso, jogo abstrato. Pra quem gosta de jogos, assim, que lembra xadrez, acho que eu pegaria uma vibe meio, assim, Santorini da vida, é um baita de um jogo, eu gosto demais. Mas tem que cuidar se é o tipo de jogo que vai cair pra ti. Pessoal, ele é um jogo ali abstrato, onde cada um controla uma escola de artes marciais, e o objetivo é derrotar a outra, ou capturar o mestre da outra, ou chegar com o seu mestre no templo do outro. E o movimento é determinado por cartas que são sorteadas, 5 de 16, então tem um setup bem legal. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui calculando quantos setups possíveis tem o Onitama, vou deixar o cardzinho aqui. Então esse vídeo vai ser o seguinte, agora nós vamos lá ver as regras do Onitama, que são super rápidas, menos de 5 minutos tu explica a regra, e depois eu volto aqui pra dar a minha opinião, falar mais o que eu acho, o que é prós e contras desse jogo que tá chegando no Brasil. Então vamos lá conhecer as regras de Onitama. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pras regras de Onitama, esse jogo lindo, produção magnífica, deixa eu mostrar aqui pra vocês a caixinha dele, parece uma caixinha de vinho, né, e ela tem esse sinalzinho. A minha já tá até desbotada, tem bastante tempo. Pessoal, abre esse tabuleiro no meio da mesa, de neoprêmio, altíssima qualidade. Bota aqui os dois times, né, o mestre e os aprendizes, né, os alunos das escolas de artes marciais, e também pega o baralho de cartas, eu deixei esse aqui só pra testar a distância, tu vai pegar o quê? Tu vai pegar as cartas, o jogo base vem com uma certa quantidade, são 15 ou 16, e na expansão vem mais um, a mesma quantidade, se eu não me engano, agora não leu direito, um número de cartas. Tu vai embaralhar e vai distribuir 5 cartas, como é que são essas distribuições? Duas pra um dos jogadores, e duas na frente do outro jogador. E a quinta carta, tu vai colocar aqui no meio, essa é uma carta azul, a cor da carta só serve a determinar quem começa, então quem vai começar vai ser o azul, tu deixa a carta virada pra ele, e as cartas sempre viradas pro jogador. E o setup tá pronto, é isso, estamos prontos pra jogar, as outras cartas ficam fora de jogo, ou seja, tu tem muita rejogabilidade, tu vai usar sempre 5, e ainda sobra esse aqui, então tem muita possibilidade de setup, que até tem um vídeo meu, eu explico calculando a quantidade desses setups do jogo. Qual é o objetivo, pessoal? O objetivo é eliminar o outro adversário. Como é que tu elimina o adversário? Tem duas maneiras, capturando o mestre deles, que eu já vou explicar como é que faz, ou seja, eliminando o mestre de um time, tu vence, ou fazendo que o teu mestre chegue nessa casinha do arco do templo, ou seja, tem que ser nessa casinha, não é em qualquer uma das 5 aqui, tem que ser nessa central. Se acontecer uma dessas duas coisas, quem fizer isso, vence imediatamente. Muito bem. Como é que é o turno do jogador, pessoal? O turno do jogo é muito simples. Ele vai escolher uma das suas cartas pra jogar uma de suas peças. Qualquer carta, qualquer peça, não tem restrição. Como é que funciona a carta, pessoal? Essa parte mais escura, é onde está uma das peças, e as outras mais claras, é onde elas podem se mover. Então, por exemplo, essa carta aqui, no início do jogo, tu não pode usar muito, porque tu não vai fazer nem esse movimento, nem esse, porque estão todos alinhados, só vai poder fazer esse movimento. Então, por exemplo, eu não conseguiria usar essa peça, porque eu teria que sair do tabuleiro, mas eu poderia usar com essa aqui, e movê-la pra cá, utilizando esse espaço. Fez isso, tu vai pegar a carta que tu utilizou, tu vai botar a virada pro teu adversário, e vai pegar essa carta pro centro da mesa. Ou seja, as cartas vão estar girando. Como é que a gente captura a peça de um adversário? É quando tu entrar na casa dele. Vamos dizer, então, agora que eu uso essa peça aqui, num turno mais futuro, mas eu vou mover pra cá. Então, eu entrei aqui, capturei a peça, faço a mesma coisa. Viro a carta pra lá, essa carta aqui vai estar virada pra mim, eu pego ela. Então, esse é o movimento. Uma coisa importante, pessoal, se tu tem um movimento pra fazer, tu é obrigado a fazer, mesmo que ele te bote numa cilada. Tu não pode deixar de fazer o movimento. A única vez que tu vai deixar de fazer o movimento é que não tenha nenhum movimento legal nas cartas que tu tem. aí, tu não vai fazer o movimento. Mas, mesmo que tu não possa fazer o movimento, tu tem que trocar uma das tuas cartas. Tu simplesmente vai passar a tua vez e vai trocar uma carta. Raramente isso acontece, tá? Tu vai ter que sempre fazer o movimento, mesmo que ele te deixe numa enrascada. Tem que fazer um movimento legal, obviamente, sempre cuidando pra não entregar o teu rei. E é isso, pessoal. Quando é que acaba o jogo novamente? Se tu capturar o mestre do adversário, ou se teu mestre chegar no arco do adversário. Tá aí, regras simplesinhas ali. Agora, vamos lá. Vamos ver o meu review sobre esse jogo que tá chegando aí no Brasil. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram aí as regras de Onitama, né? Um jogo que eu adoro, como eu falei lá na introdução. E vamos começar a falar algumas coisas. Primeiro, a produção do jogo. Maravilhosa. Vocês viram ali o tabuleiro. É um neoprêmio bem grosso. Então, tu guarda ele enroladinho aqui na caixa. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a caixinha. Como ele fica guardadinho dentro da caixa. Tá aqui o neoprêmio. As cartas com sleeve, as miniaturas, os mestres ficam ali embaixo. Super bonito. É um enfeite pra casa porque essa caixa aqui é maravilhosa. Ela tem esse imãzinho aqui. Então, produção não tem o que falar. Produção top demais. O jogo muito boa mesmo. O jogo em si é aquele jogo assim, ó. Tem que gostar de jogo abstrato, tipo xadrez, Santorini. Talvez aqui o Death Time and Kill You que chegou agora pela Galápagos também é um jogo assim que vai lembrar um pouco ele também essa questão de o jogo pra dois jogadores, né? Ele é de dois jogadores como vocês viram. Eu gosto muito. Mas, por exemplo, a minha esposa ainda não gosta nem um pouco desse tipo de jogo. Então, infelizmente, é um jogo que acaba vendo bem menos mesa do que eu gostaria. Por quê? Porque é do estilo. Tem que ver se realmente vai se encaixar. É um jogo assim de partidas rápidas, né? Uma partida demorada dele vai demorar 20 e poucos minutos quando é bem disputada. E a leitura dentro dele é muito legal porque como tu sorteia cinco cartas, tu tem que fazer na leitura daquelas cinco cartas imaginando duas, três, quatro ações pra frente. Não é que nem um xadrez que tu pensa lá 20 ações pra frente. Acho que até no Santorini talvez tu pense mais pra frente. Aqui não. Tu fica controlando e é legal porque tu começa a cada jogo a leitura é diferente. Às vezes tem muita carta que tu anda na diagonal. Às vezes não tem carta que tu anda na diagonal. Então, dependendo do jogo, a estratégia muda ali, né? Os movimentos. Tu tem que sempre estar atento assim. Ah, eu posso me movimentar pra próximo de um adversário? Nesse momento eu posso porque na próxima rodada ele não pode me capturar. Então eu vou ter que forçar ele a fazer um outro movimento que talvez ele não quisesse. E aí, ou então eu vou encurralar ele porque se ele fizer um movimento com essa peça ele vai deixar a outra desprotegida. Então ele tem uma estratégia muito legal que tu consegue ler a mesa rapidamente. Eu vou dizer assim, sempre que eu o apresentei na maioria das vezes foi sucesso. Mas é isso. Se a pessoa gosta de jogar o seu abstrato com estratégia pra pensar é a pedida. Agora se não for, não. Setup super rápido arte muito legal produção, como eu falei muito bacana. Eu acho que assim, eu gosto de levar ele pra muito lugar quando eu usava com os alunos fazia muito sucesso. Eu lembro que tinha um aluno que o pai dele era acho que alguma coisa da Confederação Gaúcha de xadrez. Eu mostrei pra ele ele se apaixonou. Eu lembro que na época ele até imprimiu as cartas e eles jogavam com as pecinhas de xadrez de tanto que eles gostaram do jogo. E agora já eu avisei pra ele ó, tá chegando no Brasil e ele disse ah, senhor, vou pegar certo porque realmente ele gosta. Então, jogo abstrato estratégico a questão das cartas de dar muita variação como eu falei no setup então tu tem 16 cartas a expansão traz mais cartas eu vou dizer bem sério eu até hoje não achei necessidade por não ver tanta mesa assim porque se fosse um jogo que a Ana gostasse e jogasse muito provavelmente eu ia pegar a expansão pra ter mais variação. Já joguei com a expansão tem o aplicativo dele online pra jogar então dá pra testar também antes de crer a cópia fixa. Bom, pessoal em geral é isso eu particularmente gosto muito mesmo desse jogo até resolvi fazer o vídeo agora que teve um anúncio pra falar deles pra vocês mas é aquilo dá uma olhada se é o tipo de jogo que tu gosta abstrato bem estratégico partidas rápidas ensina em 5 minutos eu vejo muito na produção massa demais certo? Espero ter ajudado vocês a entenderem a conhecer um pouco do Itama se inscreve no canal e dá uma olhada nos nossos outros vídeos valeu galera até mais tchau 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 tchau